Bem amigo internauta, como eu já havia noticiado num vídeo anterior, eu estive na Secretaria de Agricultura para poder assinar meu ponto e cumprir a minha carga horária e simplesmente eu fui impedido pelo Secretário de Agricultura que alegou que o Secretário de Administração ordenou para que eu não assinasse o ponto. Ou seja, para caracterizar um abandono de emprego. Então foi decidido, junto com o Secretário de Agricultura, que a gente estaria aqui no gabinete do Secretário de Administração para poder conversar e resolver essa situação. Simplesmente o Secretário de Administração não apareceu, eu acho que foi avisado e não apareceu para essa reunião, para resolver esse problema. E eu queria deixar consignado que eu não consegui assinar meu ponto na data de hoje, dia 15 de setembro de 2015, ou melhor, dia 15 de outubro de 2015, eu não consegui assinar meu ponto. Então isso pode caracterizar um abandono de emprego, que essa é a real intenção da administração, vamos dizer assim, desse governo carrasco. O que acontece é que essa é mais uma faceta do governo que não aceita representatividade sindical. O governo não aceita em que eu me oponho às manobras e, vamos dizer assim, a tudo que ele vem fazendo de nocivo ao servidor municipal, que hoje amarga uma perda salarial de 115%. Isso aí mostra a faceta real do governo, um governo intolerante, um governo intransizente, um governo que não aceita, vamos dizer assim, um movimento sindical, e está fazendo de tudo para poder me exonerar e me mandar embora. Eu gostaria que vocês, principalmente vocês, servidor, entendessem que eu vou continuar na luta, eu só saio dessa prefeitura a hora que Deus determinar, a hora que Deus quiser, e não a hora que esses caras acharem que tem que acontecer. A gente continua na luta e eu vou voltar a informar vocês sobre essa situação. E outra coisa que eu quero registrar, eu encontrei com o secretário de Agricultura, que fez ameaças pessoal à minha pessoa, eu tenho como provar isso. Obrigado.